Foi preciso uma semana de luta interna e de negociações intensas no Partido Republicano para Kevin McCarthy ser eleito líder da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Nos últimos dias, membros mais próximos de Donald Trump, que nas votações anteriores tinham bloqueado a eleição de McCarthy, alteraram a intenção de voto. Nas primeiras palavras, depois de ser eleito, McCarthy enviou um agradecimento especial a Donald Trump. Disse que ninguém deve duvidar do papel do antigo presidente, que esteve neste processo desde o início. Afirmou que há muito trabalho a fazer e que Trump foi uma grande influência para que tudo acontecesse. Eleger um orador costuma ser uma tarefa fácil para um partido que tem a maioria, mas desta vez a eleição foi confirmada na 15ª votação, algo que não acontecia há mais de 100 anos. Obrigado.